Música Bom dia pessoal Então a gente está aqui Recebendo O pessoal do Piquete Lanceiros do Monte Bonito E mais uma atividade conjunta com a Escola João da Silva Silveira Dentro dessas comemorações da Semana Farrubilha Então a gente quer Agradecer Mais uma vez a participação do Piquete Agradecer a presença de todos E dizer que essas atividades Que a gente vem desenvolvendo Durante toda a semana E que ainda vamos continuar fazendo Até o próximo sábado Quando encerraremos o Corpo da Sarbateada Elas têm sido de grande Aprendizado para os nossos alunos Para a nossa comunidade E a gente entende que esse é o papel da escola Também fazer com que As pessoas conheçam A cultura Cultivem a cultura Conheçam a história Do lugar onde moram Do estado Da cidade Do país Então é muito importante Que a gente possa também Contar com essas parcerias Para que a gente possa fazer Esse trabalho De educação E de resgate histórico Que é o papel da escola Obrigado a todos pela presença E eu passo a palavra então Ao patrão Jair aqui Que vai também falar algumas coisas Bom, então Em nome do Do piquete Nas redes do Ponte Bonito Nós queremos agradecer A escola Jornal da Silva Silveira Pelo apoio E principalmente Pela ação conjunta Que a gente vem conseguindo Fazer Durante esses cinco anos Que nós Vivemos na nossa entidade Esse Sempre foi um dos nossos objetivos E a gente Até com dificuldade Tenta sempre levar isso Que é essa união Com a comunidade Com a escola Porque a gente sabe Que através Da escola Dos pequenos A gente vai Aos poucos Resgatando E mantendo A nossa tradição Também queremos agradecer A todos Que estão aqui Em especial Ao CCN Reis da tradição Que foram A Herval Trazer a chama crioula A centeira da chama Que acendemos Lá no Baquine No sábado passado Então Com certeza A gente Está no caminho certo Temos dificuldades Temos Nós estamos Fazendo aquilo Que é possível Prometemos que Com o apoio De todos A gente vai um dia Conseguir Construir a nossa sede De ter o nosso espaço Lá Para acolher vocês Muito obrigado 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 Pessoal que chegou Aqui Que está agora E Vamos agora Então Ouvir a nossa banda Que vai Então fazer O encerramento Desse momento E O que é isso? 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 O que é isso?